E voe por todo o mar, mas volte aqui E voe por todo o mar, mas volte aqui Pro meu peito Se fosse, foi, vou te esperar Com o pensamento que só fica em você Aquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida e mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos e na minha memória Pedia ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E voe por todo o mar, mas volte aqui E voe por todo o mar, mas volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Mudou a minha vida e mais Pedia ao vento pra trazer você aqui E voe por todo o mar, mas volte aqui Morando nos meus sonhos e na minha memória Pedia ao vento pra trazer você pra mim E voe por todo o mar, mas volte aqui E voe por todo o mar, mas volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Não, 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 não Pro meu peito Baby, baby